Fala, pessoal! Beleza? Oi, mamatinhas lindas! Estamos aqui de volta para mais um episódio de Minecraft Story Mode E estamos aqui no labirinto do Sr. Hivor Que aprontou das suas e fez um labirinto no meio do nosso caminho Mas vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa aqui Talvez, mas... Será? Será? Pode ser que seja só uma coincidência Umas vinhas, vamos ver, cascalhos Vamos olhar Nossa, mamãe Pode fazer uma observação? Lá, mamãe Beleza, então aqui o teto cedeu e caiu isso daqui Aqui ela vai achar umas vinhas Como? Enredadeiras Gostei do nome? É Nós provavelmente podemos acelerar essas Todos! Que susto! Tem muito! Nós não podemos ceder todos Caramba, velho! Um exército de zumbis Realizando muito da hora no jogo, né? Gente, lembrando, se vocês gostarem Larga o like de vocês aí embaixo que a gente fica felizão da vida Felizão, mamãe pega essa espadinha Eu não consigo Aqui, 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 aqui Vai! Ai, não deu tempo, mamãe! Eu matei ela! De novo! De novo! De novo! Você morreu Eu morri Nossa! Você tá matando muito a gente ultimamente Eu tô, ultimamente eu tô, né? Eu cliquei errado, o negócio andou um pouquinho, eu pus pro lado Ah! Tá Ih, Jesus, nossa, você não vai sair viva nesse mundo não Vai, vai sair viva desse mundo sim, porque... Nossa senhora, escutaram isso, gente? É um trovão Pronto Pronta Já cliquei, viu? Subam nas vinhas Subam nas vinhas Climb as vinhas Ou qualquer outra coisa em espanhol Sei lá, eu É... Subam nas vinhas É... Subam nas vinhas Enreradeiras Sei lá, minhas aulas de espanhol não foram tão boas assim com Minecraft Story Mode Mais ou menos Os zumbis tão subindo também? Ah, mais ou menos, porque ela ficou do outro lado Mas agora o que fazemos? Nós estamos separados Nossa, que dilema Pula ali, filha Ok Espero que não se perca Ah não, por cima é melhor, mamã Não, pior se você vai ter entrado Dentro do labirinto, meio desse monte de zumbi Será que eu caio? Acho que sim Peraí Ah meu Deus, eu tô com medo de cair aqui, gente Será que eu caio? Só que sabe o que é pior? Não deixa de ser um labirinto Não, mas você pode ver, ó Pra onde você tem que ir, né? Um marromeno, né? Um marromeno Acho que não é pra ir não, uma filada errada Será que eu tô em filada errada, mãe? Super Cara, ainda é labiríntico, entendeu? Porque esse é bobo Tava ali na cara, no lugar certo, você que não viu Eu vou lhe dar uns tapas, mamã Ah, o pessoal andando Mas eles tão por baixo, eles desceram Eles tão ali embaixo Os idiotas desceram no labirinto? Mas eu falei pra não descer Mas não era pra descer Gente atrapalhada, meu Deus Por que ninguém nos ouve? Opa, o que que é aqui? Cachoeira, olha Ele tá bem sim, Jazz Ele tá bem sim Vamos nessa Pra cá, eu acho, né? Cara, o que é aquela casinha da hora ali atrás? Nossa, é muito legal, eu tô vendo Muito da hora Esse é o laboratório Pra cá, será? Não, não Acho que é pra ali onde tá a tocha, né? Acho que as tochas meio que ajudam a Pode descer Mas eu acho que não era pra aqui não, viu, mamã? Ah, não tem lupa aí, mamã Não, não era pra aqui não Não é pra aí não Aquele bloqueio, ó Epa Não tienes, não tienes nada Fomos enganados É, eu tenho que estar aqui reto, mamã Velho, mas é sério, gostei daquela casinha Será que é a casinha do... Deve ser a casa do Ivor Do Ivor Do Ivor Do Ivor Do Ivor o construtor A Ivor o construtor Tá, pra cá Daí pra cá Bom, tinha uma tocha aqui Pra cá, eu viro pra cá Vira, minha filha Vira pra cá Bom, por enquanto eu tô indo bem Eu diria Tem uma plataforma, lembra essa minha? Ah, uma plataforma de terra Pra você queira algum lugar especial Mas por que tem uma plataforma de terra aí no meio? Suspecial Vai saber, vamos descobrir agora Terreno flutuante Não uma plataforma Terreno flutuante Mas por quê? Vamos ver O que ela vai falar Simplesmente porque há Farlands Pronto Tem um negócio mal formado de terra ali Porque há Farlands E aqui, o que é aqui? Paredes quebradas Zóia Ah, tá difícil hoje o negócio aqui Pronto Paredes quebradas Não pula não, hein, louca Fica aí, fica aí em cima Tipo, olhar E ela simplesmente só olhou Aqui não tem saída não, né? Não é reto? Não, não É, acho que é mais Não, pra cá também não tem saída Então eu tenho que descer pra cá Velho Pensa num labirinto Não, mas eu acho que é pra lá Você viu o Spider? Por que você não é mais longe? Tem que ir mais pra frente Porque eu tenho que contornar aqui por trás, ó Não tem passagem por ali Ah, tá Eu tenho que contornar por aqui É tipo, toda uma volta Só que você viu que tinha uma Spider aqui? Eu vi Então, né? Não é muito bom Porque você tem que ir pro outro lado Você pode ir pra cima da aranha, né? Lógico, né? Por que o jogo vai ser legal pra você? A vida nunca é legal? Jess, é só mais um terreno flutuante Você já viu um antes Não fique tão abismada, minha filha Não é nada uou Não é nada uou Uou mesmo seria você cair nessa Uou Vá Vai Esmagou, esmagou, esmagou Aranha horrorosa Sai Porrada na aranha Vamos, minha filha, vamos X Opa Nossa, na cabeça Nossa Quebrou nossa espada Ura é uma porcaria mesmo, né? Você não durou tanto, pra falar bem a verdade É, aliás, durou demais mesmo Ali... Ali acaba, não acaba? Eu vou ter que descer aqui Ah, velho, eu não tô gostando desse labirinto, velho Ele tava, tipo, muito labiríntico Super Muito? Tô voltando pra trás Ai, que ódio Isso não tá dando certo, mamã E não, pra lá Mas eu acho que, tipo, o caminho deve ser por aqui, ó Tem que ter uma setinha, né? É... A ideia é ser labiríntico mesmo, né? Que... Eu até que tô me virando bem, eu acho Acho que era pra eu estar mais... O jogo queria que eu tivesse um pouco mais perdido Pode ser Eu vi a cabecinha da Petra andando ali embaixo Sério, eu não... Ah Olha ali, ó Olivia Por que que eles desceram, velho? Sério, eu não vou entrar ali Ah, tá me zoando Onde ela tá? É em cima, né? Desviei e... Desviei e... Vai mais uma? Vamos, minha filha E... Deixar ela jogar Desvia e... Vai Você tem mais flechas? A última Vem na testa Acho que tinha três flechas, se não me engano Agora você tá totalmente desarmada, Momó Peraí, pra... Ah, não, tá vindo pra cá mesmo Eu tô totalmente desarmado Tem um arco que não tem flecha E um flint and steel E um flint and steel Eu posso tacar o arco na cabeça de alguém Sim Eu posso tacar um pedregulho Mas na hora do desespero tudo vira arma, né, Momó? Esse bloquinho aí é um ótimo... É, na hora do desespero dá pra tacar o pedregulho Ah, com certeza Ou tacar fogo no chão, perto do bicho Daí ele vai ficar em fogo Ou empurralhe pra lava, cara Porque também é uma opção da hora Aliás, essa lava foi o Ivor que colocou aqui Ou tipo, seria uma lava das Far Lands mesmo Porque, sei lá, mano Não tem lava num terreno tão alto assim Terreno flutuante Ela se impressionou de novo com terreno flutuante Ah, é, hein, Farah Oh Ok É, foi um pouco mais... Tipo, whatever Já sei Mais do mesmo Chegamos a algum lugar? Porque eu estou com uma ligeira impressão De que não chegamos a lugar nenhum Ah, não O que é aquilo? Ah, é um daqueles dispositivos Que vai empurrando e andando, não é? Ah, a casa tá perto Tipo... Cara, peraí Não, tem um baú aqui É um abismo ali Cofre Baú, né, minha gente? Baú Amor espanhol, não se brinca Por favor, tem arma Uma arma, uma arma, uma arma Polvo de redstone Polvo de redstone, né? Polvo de redstone Mas lá é um e-ball Nossa Ok Mas não precisa montar alguma coisa ali? Vamos ver Merra de trabalho Vamos usar uma merra de trabalho Selecionar, cancelar O que eu posso fazer? Olha eu como sou gênio, hein Fique vendo a minha genialidade Um bloco? Um bloco de redstone Genial Porque isso vai ativar aquela máquina Provavelmente é uma máquina daqueles pistão De... Né? De empurrar Máquina de redstone Tipo, com certeza é uma máquina de pistão Tá vendo mais alguma coisa? Tem um abismo ali Tirando o abismo? Vamos olhar para o abismo Espero que ele não olhe de volta para a gente Por favor, amare Cara, gostei muito da minha casinha Como você não consegue ver um jeito de passar? O cabeção Aqui, ó Seu jeito de passar Tá bem aqui, ó Usar Usar, galera A galera não vai vir junto? Então, né? Uma pergunta Alguns pistones Me pergunto o que esta coisa é Olá Alguém? Oi, gente Não, eles se separaram Como eles fizeram isso? Boa pergunta Quem sabe onde estão os outros? Temos que encontrar os outros Temos que chegar no laboratório Ao menos nós outros estamos juntos Temos que encontrar os outros, vai Temos que saber o que aconteceu com os outros Se eles encontraram o caminho Eu acho que não Outro caminho Eu não creio Mas por que eles desceram? Por que eles separaram? Não sei Tipo, são muito atrapalhados, velho O que é isso? Ela pode levar dos outros lados? Pode Pode sim Exatamente E é muito complicado É verdade Você pode arrumá-lo Verdade Acho que está acima da minha capacidade Olha ali, você é esperta Faz aí Eu te ajudo Eu te ajudo Eu te ajudo Muito, muito grossa Não gostei dela Deixava ela aí Eu quero dizer Elagard herself disse Eu não tenho o que é necessário Ser um grande engenheiro Sério? Que dó Ela tinha razão Não Eu talvez seja uma Carreta Ela era a maior engenheira de todos os tempos Ela estava na ordem da pedra Mas a ordem são pessoas como nós Iguais a nós Como nós vamos salvar o mundo se nem eles conseguem? Soren e Ivory estão sempre brigando Ah, que dó dele, né? Será que ele vai se curar? Não E nós sabemos o que aconteceu com o lugar Minha filha, vocês estão chorando demais Vamos ali colocar a droga do bloco de redstone ali Para o negócio funcionar Ou pelo menos procurar a galera Vamos Vamos Chinela Chinela Se a ordem não pode fazer isso Como nós faremos? O mundo depende de nós Só que o mundo depende de nós Não é hora para chorar Chorona Então o mundo está em problema Eu vou jogar Sansalava, fia Eles derrotam Ah, podemos Nossa, ela é muito mimizenta, gente Ah, como ela é mimizenta Ah, chegamos a las terras lejanas Vamos ver aqui Bom, para começar Nós reunimos A ordem É verdade Nós reunimos o povo É fato Eu vou te dar uns tapas, Olivia Nossa, se eu tivesse certeza Você não dá uns tapas na Olivia Tá bem, vamos tentar mais uma vez Muito obrigado Se não você ia voar naquela lava ali Tá? Porque a gente não ia ter mais problema de alimento Por um bom tempo Quer dar uma dinute? Vamos fazer ficar inútil Olha esta porcaria aí Espera um segundo Acho que eu entendi o que ele estava tentando fazer Jesse, take this piston Crafted into a sticky piston Then place it on the other side of the barge Along with a redstone block É, eu tenho um bloco de slime, né? Não, não Você consegue? Claro que eu consigo Você acha que eu sou quem? Você que só chora? Merrar a la merra de trabajo Vamos lá Vamos pegar você Por Whatever E vamos pegar Vamos pegar você E pôr Sei lá, aqui Faz uma fusão do Yu-Gi-Oh, né? De carta E faz E vamos lá Toma aí, ô, chatice Olivia Olivia, falar Vamos lá Eu já voto Coloca o bloco aqui Vamos colocar o bloco de redstone no lugar E o pistão no lugar também Basicamente isso Aqui Pistono grudento E aqui Bloco de redstone Pronto Coloquei E você O que você está fazendo? Você está mexendo em fio? Não tem fio aí Se toca Se toca Se toca Na verdade A gente conseguiu Foi a nossa amiga Precisamos de pederneira E Flint and Steel Eu tenho Tá, eu tenho Eu preferi um soco na sua cara E ajudar do mesmo jeito E é mais divertido Mas Tudo bem Se é assim Que as coisas são resolvidas Por aqui Ah, eles ali Mas está trazendo um monte de gente atrás Vamos, vamos, vamos Vamos, fio Sobra no barco 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 Apesar de isqueiro Vamos, usa Ai, que da hora Corre, minha filha Socorro Vai logo, Jesse Vamos, minha filha Devei tempo para pensar agora Ah, mas na verdade é barco Porque tem uns barquinhos ali Mas é barco Os zumbis continuam andando Vai passar Estão todos bem? Olha, bem é uma definição, né? Slime Slime? Slime Estou lembrando de algo com slime Estou lembrando de algo com slime Sim, conversando de lilílicas É sim É sim Ander polo Ander chicken Ander lilílicas Eu encantaria Conversando de galinhas Está desaparecendo Ela está esquecendo das coisinhas A memória dela meio que vai Volta, se embaralha, né? Siga o meu conselho, Petra É melhor esquecer algumas histórias Ok Chegamos Desembarca, gente É meio perigoso Ficando esse bagulho parado aí, né? Então, né? A gente chegou na casinha do tio Acho que sim Eu espero que sim Isso foi incrível Nossa Amazing Entendeu? Em inglês é incrível E labirinto é maize Foi amazing Nossa Que trocadilho Pra sódia Pra sódia With lasers, hein, minha filha Mas Mas eu gostei Porque eu adoro pra sódia Esse bloco Edstone é azul Ah, eu também Como pode uma pessoa Edstone é azul Pra que alguém precisa De tantos livros? Da Lê É verdade Vamos buscar o livro De encantamentos Demorou Vamos Vamos procurarte Mas galera Esta procura vai ficar Para o próximo episódio Porque por hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Largo like de vocês Atravessamos um Labirinto De emoções Que amor Tenho um comentário A fazer Por favor A Ivora do movimento Mata Observa Ai meu Deus A Ivora Você ganhou pontinha Não vai levar um tapa na cara É isso aí galera Um grande abraço Pra todos vocês E me despeço Por aqui Depois dessa Fui Até o próximo vídeo E hashtag Mota 100k Exatamente galera Bora lá Pra gente jogar O nosso 100k Um grande abraço E fui Tchau